Música Guia-me, meu Salvador Sempre me conduz, Senhor Certo, firme e forte estou Pois contigo andando vou Guia, guia Sempre guia Salvador Com ternura, com amor E amei, meu Redentor Confiando sempre em Ti O auxílio consegui Oh, dirige-me, Senhor Neste mundo enganador Guia, guia Sempre guia Salvador Com ternura, com amor E amei, meu Redentor Tu me guiarás a mim É chegar da vida ao fim Para a terra do fulgor Na presença do Senhor Sinto, Senhor Sinto, Senhor Guia, guia Guia, guia Sempre guia Salvador Com ternura, com amor Com ternura, com amor Guia, meu Redentor 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 Que amei, meu Redentor 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 Redentor